I've been fucking holes and popping pillies, man, I feel just like a rockstar All my brothers had that guessing, they always be smoking like a rockstar Fala aí galera, beleza mano? Tamo começando mais um vídeo E bom rapaziada, mais um vídeo de vida de jovem, dessa vez o episódio 19 Então manos, vamos deixar no like aí, se inscreve no canal se você não for inscrito E compartilha o vídeo aí pros seus amigos aí, pra eles conhecerem o canal, demorou? Hoje eu tô aqui com o RD, com o TJ, com o Duque, com o Mareca, com o Lucão e com o TG Manda um salve aí galera Então rapaziada, passa no canal deles aí que tá na descrição Se inscreve lá e comenta a hashtag VimPeloZeca, demorou? Então é isso aí, um forte abraço e fique com o vídeo Caraca rapaziada, tô todo aqui fora E aí galera, beleza? Vai Maurício Sai daí duido E aí TJ, de boa mano? E aí mano, beleza? Eu tô de boa mano Tranquilo então, vai de boa boa O que que eles tão fazendo ali mano? É... Vai emperrar ali, vai, emperrou Eita droga Help, help Vai, vai, vai Não, 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 lá tô contrai, lá tô contrai, lá tô contrai Pra trás, peraí Quero que emperrar mais ainda Vai Aí TJ O cara empurrou um Fusca sozinho velho Só com o joelho Só com o joelho Caraca velho, não demorou então Acho que eu vou dar uma voltinha ali, viu galera? Aí ô Zeca Oxi Mano, já tá me esquecendo aqui velho Te liga aí Por que você tá meio bolado assim Zé? Já beijo, por que ele tá com essa camisinha na cabeça aí doido? Calma aí, vamos usar ele aqui velho Tá mó, tá mó... Tem o cabelo, ó Ai, ai O cabelo Oxi Fala aí Ô Zeca, me diz uma coisa aqui Ai mano, ai mano Peraí mano Se anima doidão Pô, tô triste Tô triste Pô, olha pra cara do Duk Você vai se animar rapidão, pô Olha lá, olha lá Olha a cara do Duk E a morena, e a morena? Não, pô, nem isso não Pô, é porque... Ô Zeca, diz aqui um bagulho pra mim rapidão Que que foi, dude? Ô, deixa eu te falar aqui É verdade que tu tá namorando com um cara chamado Rafael Braço? Não, mano Ô Zeca, Zeca, agora eu sei com o mesmo que vocês vão aí Por que tu tá triste aí com essa cara de bosta, hein? Ah, mano Velho Cara de bosta é foda Mano, meu pai, ele morreu, mano Calma, mano Calma, pô, é normal essas coisas assim, tá ligado, mano? Mas tem que ter que ter pai Normal? Você tá ficando doido, rapaz Eu não tenho pai, tá? Eu também não, viado Mas, pô, eu sei como é que o cara tá se sentindo agora Eu também, pô, eu também, eu sei, mas... Oxi Mano, é porque, tipo assim, velho Eu fiz de tudo, sabe? O cara foi sequestrado Fiz de tudo, pô Peguei aquele carro verde Aquele desgraçado daquele cara Foi lá, mano E não cumpriu com acordo, velho Que cara? Um monte, velho Um monte Ele não cumpriu com acordo, velho Eu peguei o carro, tá ligado? Calma, 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 comer Quer dizer então que seu pai morreu por sua culpa? Não, mano Não foi por minha culpa, tá ligado? O cara era inimigo dele Vai, faz de cota Aí Então, você sabia disso? Sabia, mano Sabia, velho Tu se enrola com o cara, doidão Tu se enrola com o cara Eu me envolvi, mano Ele falou o seguinte Eu tenho que... Que eu tinha que conseguir um carro Pra participar de uma corrida, tá ligado? E... E aí, o liquidificador não serve, não? Claro que não, mano O carro não corre, doidão E porra Zeca, tu viu seu pai? Quando falaram que ele tava morto? Mano, a última vez que eu vi ele, velho Foi no enterro do Moreca Tá ligado? Mano Então ele pode estar vivo, mano Pode estar... Mano A Bruna... Ele pode estar vivo, mano? A Bruna, ex-namorada do Moreca, mano Falou que ele morreu, mano Ele morava lá perto da... Da antiga... Da praia? É, a Bruna, ex-namorada do Moreca Não, mas ele pode estar vivo, pô Não é porque ela falou Às vezes pode ter mal entendido Mas é porque... É, ele deve ter comentado perto dela Só pra, tipo... Ela... Ela falar pra turma Só pra deixar... Pode ser... Mano O negócio é o seguinte, mano Pode ser... Você não viu seu pai morto, mano Quem falou que seu pai tava morto? A Bruna, velho A Bruna? E ela viu? Ela tava... Bom, ela parecia estar sequestrada também, né? Mas se ela não... Não desista, tá ligado? Não desista A vida é assim do... Eu também falo Ele coloca várias barreiras pra gente escalar e passar por cima, entendeu? Então se você não viu, corra atrás, mano Que você um dia vai encontrar seu pai Pode ter certeza Caralho Porque eles devem ter comentado... Eles devem ter comentado perto dela E ela só falou isso pra parar de ir atrás, tá ligado? É, mano Para... Ó Para e pensa, mano Eles falou só pra você parar de ir atrás e atrapalhar o trabalho deles, entendeu? Porque o trabalho deles é sequestrar, entendeu? Caraca, mano Pode pensar Eu não sei o que eu faria sem vocês, mano Não parei, não parei pra pensar, mano Mas diz uma coisa Por que você tá aqui, então, mano? Por que tu não vai atrás? Hã? Por que tu não vai atrás, mano? Porque eu perdi todas as pistas, mano Tá ligado? Mano, vai atrás de pistas Se você não for, você não vai achar, entendeu? Porque eu fui lá, mano Eu fiquei cabisbaixo Porque a Bruna tava lá também, entendeu? E aí ela falou isso e eu vim embora, mano Eu tô há dois dias... Rapaz, se tu quiser Se tu quiser, eu posso falar com uma galera aí que pode dar um jeito nisso aí, mano Entendeu? E aí atrás de umas pistas aí, entendeu? Nossa, eu tenho um contato pra isso Mas aí, ó Sem vocês eu não sei o que eu faria, velho Só o food o quê? Acho melhor deixar esse pessoal de fora Ah, de fora Ai, food Você falou, é food ou camisinha? Ô, eu não sei o que eu faria sem vocês, mano Eu acabei de camisinha Aquela porquinha que eu acabei de camisinha Ô, velho, cês são foda, mano E já tá suja com o negócio branquinho na testa aí, ó É, tá parecendo uma formiga, uma abelha, sei lá Já assistiu aquele filme, formiguinha Z? Hã? Não Não, nunca assisti, mano Beleza então, olha, galera Que isso, pô Ô, mas brigadão, velho Eu não sei o que eu faria sem vocês, não, mano Cês me ajudaram demais aí, viu? Só que suas palavras, TJ, TG Duque, mano Me deram uma moral muito grande Chegou o Filosofo do Piton Que isso Tá um clima pesado aí Manos, manos, manos Manos Clima pesado, mas o Isaac não tá aqui Vocês não sabem dar maior, mano Acabei de comprar um som automotivo pro meu pai, mano E agora ele vai ficar felizão, tá ligado, mano? É, foi o pai? É, 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 é Caraca, mas seu pai não tá longeão, viado Ah, como assim, dois? Não tá longeão, viado? Porra, eu comprei e enviei pra ele, mano Ah, tá, entendi Peraí, peraí Peraí, peraí Ô, RD, filosofa aí pro Zeca aí O que que tá acontecendo com o Zeca? Ih, Zeca, moleque Ele pensa que o pai dele morreu, duido Quê? Como assim? Falava que o pai dele morreu, só que a gente... Eu acho que pensa com o pai dele morreu, você já viu seu pai... Ah, ô Aí vai, chega o caboclo aqui felizão porque ele é presente com o pai É sério isso, é sério isso, galera Aí deprimiu o cara, né? É sério, é sério É sério, é sério O cara fica me enganando aí, mano Zeca! O cara fica me enganando aí O cara fica me enganando O cara fica me enganando Zeca! Niven... O... Pô, tu que eu te acorda, doido Zeca, mano Eu não sabia, velho É sério É sério ou é mentira? Pegadinha sua, né? Não, viadão Não, não é Cadê o João Clever? João Clever Ô, doido, volta pra cá O Zeca tá até chorando aí, porra É sério isso, mano Aí, ó Olha o olho dele vermelho aí de choro, doido É sério Caraca, velho Eu sinto muito, mano Eu não sabia, não Eu sou um animal, então por que você tá falando esse jeito comigo? Porque você é a dor. Cala a boca, rapaz. Para de brigar aí, mano. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, mano, calma aí. Ó, você sai daqui, Thiago. Arrombado, Zé, quase eu sinto muito, mano. Não, fica tranquilo, mano. Eu sei que você não falou na maldade. Eu não sabia, mano. Eu não sabia. Tranquilo, tranquilo. Você sabe que jamais eu falaria uma coisa dessa na maldade, né, mano? Com certeza. Eu tô te falando, mano. Queria perguntar um bagulho pra ti aqui. Pode chegar aqui abrindo, mano? Posso, falei, mano. Por que eu pensei só pra ele arrombado? Eu também vou lá, vamos lá, vamos lá. Porque se fosse pra chamar os outros, eu chamaria todo mundo, né? Vamos arrombar lá, pofão. Fofão. Falei, moleque. Falei, falei. Falei, Maurício. Maurício, foi mal. Ô, peraí, rapidão, pô. Faça isso aqui, que eu não tenho contigo a conversa, mano. Mas eu perguntei se é comigo ou não. Daqui, rapaz. Que jeito, calma aí, pô. Calma aí, eu te conto depois. Eu te conto depois. Falei, eu te conto depois. Falei, eu te conto depois. Falei, eu te conto depois. Se tu vai contar depois pra ele, então é melhor chamar todo mundo. Calma a boca, você vai te contando. Ai, meu Deus. Aí, ó, chega aí geral, então, ó. Porque se vai contar pra 3G, tu não vai ficar sabendo, então. Então, beleza. Deixa eu falar a roupa geral aqui. Tu ainda vai participar daquela Copa Racing, cara? World Racing Cup. Isso, isso, isso. World Facebook. World Facebook. World Facebook. World Facebook. World Instagram Cup. Tu ainda vai participar dessa corrida, mano? World Racing Cup. Mano, depois disso, velho, claro que não, né, mano? Mas por que ele vai deixar de correr daqui? Porque ele vai deixar de correr daqui é um absurdo. Você não pode deixar de correr. Aquilo era tudo plano... Logo, você, mano, você é um dos melhores corredores da cidade. É, pra mim, eu ia depositar. Você não pode deixar de correr nunca. Isso é um sonho que você tem desde a infância. Mas aquilo era tudo culpa do Monkey, tá ligado? Ele que me levou pra essa corrida, entendeu? Então finaliza, mano, finaliza. Ah. Por quê? Pra matar o Monkey? Não, finalizar a corrida, cara. Ah, tá. Será, velho? É, claro, pô. Oxi. Nossa, mano. Vai deixar de correr por causa disso? Ah, pá, cadê seu avião? Vou falar onde que tá o avião. Vira as costas aí. Porra, velho. Mano. Falou, galera. Mas eu tive uma ideia. Eu vou sair na minha senhora. Chega aí, Zé. Chega aí, Zé. Ô, eu vou participar da corrida, mas eu vou participar com o meu carro. Boa sorte pra você lá na corrida, hein, mano. Eu vou voar. Que isso? Que isso, mano? Os caras falaram de paraquedas, velho. Ô, faz o seguinte, TJ. Você pode me ajudar, mano? Eu vou... Ah, beleza. Falou. Eu vou correr na corrida, mas eu vou correr com o meu carro. Com o meu carro, com a BMW. A BMW. Vai correr com a R8. Hã? Porque aquilo foi tudo do Monkey, mano. E eu quero correr com as minhas coisas, tá ligado? E, Deus. Tu acha que ele fez cada vez? Aguenta, mano. Aguenta. Eu acho que aguenta. Eu vou fazer um negócio, Duke. Você tá zoando aquele carro ali, mano. Mas você tem um golfezinho, né? Mas ele tem motor a combustão, né? Não é elétrico. Então bota de lado com a BMW 8 pra ver se ganha. Ixi. Depois a gente vai fazer isso então, hein, Duke. Pra você parar de falar do meu carro. Já, então. Ô, ô, TJ. Você pode me dar uma moral, mano? Eu vou fazer o seguinte. Vamos lá, vamos lá, velho. Você quer que eu vou de carro ou você quer que eu vou de carona? Não, você vem comigo. Não, você vai ter que ir de carro, mano. Vai ter que ir de carro. Porque o que a gente vai fazer, mano... Vai precisar de carro. Pode ser, Duke. Pode ser. Vem comigo no meu carro, demorou? Mas o que a gente vai fazer? Pera aí, Duke. Mano, a gente vai explodir esse carro. Tá estranha isso aí, hein? Pera aí. Vai explodir? Então tem que ir com esse carro aí, não? Sim, Duke. A gente vai com esse carro aqui. Ô, Zeco. O que é que vai? No teu? Oi? No branco. Eu vou no branco aqui, então. Tá, tá. Pega aí. Liga o Bluetooth aí, hein? Liga o Bluetooth. Demorou? Demorou. Vambora, vambora. Tá escutando aí, TJ? Tô. Pra cima ou pra baixo? Pra baixo, pra baixo. Eu sei onde a gente pode fazer isso. Vai se ligar o que aconteceu desse teu carro aqui, viu? Vai se ligar o que aconteceu desse teu carro aqui. Por quê? Tá muito frio? Eita. Ó, RDE aí. Tá tomando friozinho aqui na cadeia. Onde você está indo? Mano, a gente vai explodir esse carro aqui, véi. Ah, então eu vou contigo. Gordo é explosão. Que isso, mano. Bora, então. Caraca. Caraca, mano. Ai. Vamos acelerar lá, hein, galera. Ô, mano. Mandei a localização pro GPS de vocês, hein? Tem que ser rápido antes que a noiteça. Ô. Ô, pera aí. Hoje você está cheio das gracinhas, né? Primeiro você vem com a piadinha lá do seu pai. Agora você fala que vai explodir o carro. É sério isso? Não é piadinha, não, mano. Você inventou de pular de paraquedas e não escutou a história, cara. Ô, louco, mano. E eu relevo a joelho, meu. O paraquedas não abriu, mano. Meu Deus, mano. E como é que você caiu lá embaixo, doido? Eu caí daquela sacada ali, ó. Meu Deus do céu, Berg. Não, vamos lá, vamos lá. Vamos correr lá, ô TJ. Antes que o cara... Ô, pera aí. Esse carro não cansa vocês, não. Cansa sim, doido. Só bora antes que acabe o tempo lá do cara lá e ele vai embora. Quer que faz música de suspense? Caraca, doido. Ei, mano, tá quejando, viado? Doido, é aqui do lado, aqui, ó. Pelo que você tá chegando no GPS. Não, não tá barato não, hein, filho? Não, relaxa. Já estamos chegando aqui, ó. Vira aqui, ó. Vira aqui. Eita, mano. Passa... Eita. Vai subir aqui. Vai ter que subir. Vai passar aqui, ó. Eita, preola. Toma cuidado com o carro, mano. O carro tão bonito e belo como esse. Ih, a gente... Vai explodir. Ô, louco, mano. Isso aqui é o quê? É um Audi? É um Audi R8, mano. Acho que é aqui, ó. Já chega assim logo, ó. Eita, preola. Impulha o partido de vivo, velho, velho. Então, o que é isso? Pera aí, pera aí, pera aí. O cara só dessa aqui, doidão, hein? Opa, tudo bom, senhor? É que eu fiquei sabendo que... Aqui era... Tudo bom, rapaz. Vocês chegar aqui derrubando tudo, rapaz. Não. Desculpa, senhor, desculpa. Não foi de propósito, não, viu? É que eu fiquei sabendo que o senhor gosta de mexer com fogo, essas coisas e tal. É, negócio é o seguinte. Mais ou menos, né? Esse negócio de mexer com fogo aí é comigo mesmo. Hum, entendi, entendi, então. Você tá passando bem? Você tá parecendo aqueles irmãos piologos? Olha, ó. Olha, senhor. Deixa eu te perguntar. Deixa eu te perguntar. Eu tô vendo aquele porco ali, mais lá atrás, senhor. Onde é que tem um porquinho? Eu tô vendo ele ali. Eu quero saber se tem mais porcos lá atrás. Tá cheio de porcos lá atrás. Tá cheio? Ai, não pode ser lá ver? Fique à vontade. Cuidado, cuidado, cuidado que o RD tem dom com animais. Toma cuidado que eles estão presos e macias, rapaz. Cuidado que o RD tem dom com animais. Isso daí não é porro. Fala aí, jovem. Qual o que você tá precisando aí, jovem? Então, eu queria fazer um servicinho nesse carro aqui, ó. Carro, não que isso? Você quer fazer o que com esse carro aqui? Eu queria... Eu queria... Eu queria ter estreado aqui, ó. Eu queria explodir ele. Hum... Só o prédio pode pedir pro seu amigo já terminar de quebrar aí, já que ele tá precisando no carro aí, ó. Não, é... Olha, o negócio é o seguinte, mas isso aqui não tem nada a ver com a polícia, não, né? Não, não, não tem nada a ver com a polícia. Isso aqui tá tudo limpo, mano. É porque eu preciso mesmo desfazer disso daqui, entendeu, senhor? É... Só por... Então, trauma sentimental. Então, ele quer... Ó, 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 ó. Ô, Zé, capidinho. Oi. Pegar o negócio aqui no carro. Não, não. Ah, tá. Demorou. Oh, hi, Les, oh, hi, hi. Vem cá pra vocês verem isso, mano. Vocês são um cara de bombeiro, mano. Que isso, que isso? Olha ali. Nossa senhora. Tanto de javali, velho. Ele soltou a cerca lá dos porcos. Ai, 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 ai. Cuidado, cuidado. Que isso, mano. Eita, ferro. Eita. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Eu vou subir no carro do TJ. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, ai. Ai, ai. Ai, eu soltei os porcos do velho pra rua, mano. Ih, rapaz. Vai ficar só o veneno, hein. Vai querer cobrar o negócio. Cadê o velho? Ali, ele vindo ali. Eita, o javali aqui, ó. Aí, rapaz. Foi a gente que tu me deu, rapaz. Tu é doido? Meus porcos tudinhos saíram, rapaz. Ah, meu Deus. Só ficou esse aqui, ó. Ô, senhor. Então, vamos resolver isso aí rapidão. Que já tá escurecendo. Resolveu uma obra, rapaz. Quero saber quem vai pagar isso pra gente. Que eu digo com meus porcos aí, rapaz. Aqui, ó. Ô, o pior logo aí, ó. Ah, eles voltaram, eles voltaram. Eles voltaram. Quero saber como é que eu vou beber meu leite amanhã, rapaz. Sem isso. Ô, meu fiburro. Oxi. É, rapaz. Não ganha cedo o fiburro. O meu copozinho embaixo e tira o leitinho. Isso aí. Tá doidão. Tem certeza de Electra que vai explodir esse carro? Tenho, mano. Certeza absoluta. Então, tá. Ó, ô, Jô. Que isso? Eita, porra. Senhor, é... Eu tenho todo o procedimento que eu faço aqui pra se livrar do carro e explodir, né? Aham. E... Quer ver como é que funciona, mais ou menos? Com certeza, com certeza. Mas e aí? É de graça? É de graça? De graça? É. Meu amigo, graça nem injeção na testa. O negócio é o seguinte. Dois mil reais. Dois mil reais? Pera aí, só me te ouça. Aí, escutou isso aí? Escutou isso aí, Herder? Dois mil reais pra explodir. O cara tem um macaco, velho. O cara tem um macaco, velho. Você não viu um chimpanzé aqui, não? Ei, vocês ouviram isso? Dois mil reais pra explodir esse carro. Eu, hein. Ô, mano, por que que é dois mil reais? Por que que é dois mil? Esse teu amigo aí soltou meu macaco também. Não, meu, sai, vamo lá. Não, ele... É, velho, ele tá bagunçando o coreto aqui, ó. Ei, tio. Eu vi na casa do velho, ficou doido. É, o cara tava zucrinando o bagulho do cara. A gente pode cobrar menos, que o cara tá quebrado, ó. É, o senhor podia... Tá, mas eu vou botar dois e quinhentos, beleza? Dois e quinhentos. Por quê? Oxi. Porque seu amigo tá destruindo minhas coisas tudo aqui da minha cara, rapaz. Ô, 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 RD. Ele tá falando do RD, não adivinha. Ai, meu Deus do céu, viu? Mas então vamos fazer isso aí, viu? O senhor parcela em 73 vezes? 73 vezes tu tá de igualação com a minha cara, rapaz. Então foi o seguinte, leva o teu carro embora. Não, 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 não. Não, 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 não. Que isso? Faz aí, faz aí a dois mil de novo, seu. Por favor, eu só tenho... Na tacada do barranco, velho. Só tenho isso no débito. Não, peraí, pro seu amigo se comportar, então. Porque caso contrário, eu vou me embora, rapaz. Não, vai se comportar, ô. Vou me embora, não. Vou expulsar vocês aqui, rapaz. Não, peraí, peraí. Ô, pior logo, pelo amor de Deus, mano. Para aí. Para aí. Que isso? Ó a cara dele que tá vermelha, mano. Por que ele que tá vermelho, velho? Tinha uma tinta ali atrás, ali, pô. Meu Deus, mano. Espera aí, ô. Não inventa mais nada, não, doido. Ô, ô, ô. Tacado do barranco, vai pro teu. É, o senhor já tá preparando, hein? Olha, olha aqui, olha aqui, ó. Você tá vendo o rastro aqui? Eu tô explicando o que eu tô vendo aqui, olha aqui. Tô vendo, tô vendo. Peraí. Nossa senhora. Olha, você tá vendo aí? Que magia é essa, velho? Eu boto o rastro, entendeu? Eu faço rastrinhozinho e aí eu tô com fogo. Não, tranquilo, tranquilo. Vamos fazer isso, então. Pode fazer. Como que escreve pato em inglês? Que que você, cara? Que isso? O cara é bilíngue aqui, mano. E ganso. Ixi. Ai, ai, ai. Que isso? Você tá bem aí, Ed? Eu vou te falar. Caraca, velho. A corrente tá braba, hein, cara? Ô, peraí, rapidinho. Vou atender o telefone aqui dois tempos. Ai, caraca, doido. Alô? Mas é, acabou de deixar... Ué, menor. Você que é o Zeca? Você acaba de ganhar mil... Como é que fala, mano? Como é que fala? Tá sem sinal. Levanta na janelinha. Levanta na janelinha ali. Eu tô sem sinal. Aí você tá premiando 10 mil reais em prêmio. Você só precisa me passar o número da sua conta, a sua senha do banco, que eu te deposito direto. Ah, tá. Quanto que eu ganhei? Quanto que eu ganhei? 10 mil reais, mano. 10 mil reais? Chega na janela. Chega na janela pra ficar com sinal. Alô? Tô sem sinal que nasceu. Alô? 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 10 mil reais? 10 mil reais? 10 mil reais? A conta corrente. A conta que você tiver dinheiro. Ah, tranquilo então, tranquilo então. Eu vou mandar um zap zap pra você então. Não, passa aqui agora, mano. Não, é que agora eu tô resolvendo um negócio aqui e eu te passo, beleza? Aí tu espera, mano. Não desliga não, mano. Não, tem que resolver um negócio aqui, mano. É o seguinte. 10 mil reais? 10 mil reais. Eu vou mandar mensagem com dados aí. Tranquilo. Falou, falou, falou. Vou desligar aqui, hein. Vou desligar. Aí. Ei, dude. Acabei de ganhar 10 mil reais, mano. Que? Acabei de ganhar 10 mil reais, dude. Afasta aí, meu irmão. Tá pegando fogo. Afasta, 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 afasta. Tá pegando fogo não, dude? Ah. Os caras já tão pegando fogo no carro. Cadê, cadê? Eu acho que ele só fez aquilo de teste, hein. Eu acho que ele não sabe explodir as coisas, não. Eu acho que ele nunca mexeu com isso. Ô, veiaco, veiaco, deixa eu te perguntar. Você tem um colete, hein, veiaco? Oxi. Não explode, não, veiaco. Não explode, não. Por que tu quer colete? Pera aí, eu vi um colete ali. Calma aí, Zeca. Cara, vi um colete ali, mano. Por que o cara quer um colete, mano? Mano, tem uma vaca aqui. Tem uma vaca aqui, velho. Não parece que é um sítio, né? É um sítio e um ferro velho. Isso. Tá ferro, você bateu na velha, mano? Que velha? Na vaca? Algum problema aí, rapaz? Não, nenhum. É mimosa, mimosa. Tá escutando a plaquinha dela. Vêaco, estando lá com esse bagulho aí, pô. Não, pera aí. Ixi, doido. Bora logo, meu irmão. O TJ, tá te chamando ali, ó. Isso. O TJ, tá te chamando ali, ó. Te chamo de boi, o TJ? Não, ela tá olhando pra ele ir mugindo. Pera aí, pera aí. Aê. Achei o colete ali, tá meio rasgado, mas... Eu acho que vai sim vir, entendeu? Que isso, pô. Tu, meu colete, pô. Ô, véi. Não, calma aí, tio. Calma aí, tio. Tá meu colete, pô. Eu tô confiando em tu, hein, véi. Era meu colete. Não, calma aí. Que isso? Que que você vai fazer? Que que você vai fazer com esse colete? Vai, véi. Dá licença, todo mundo. Não, doido. Ele vai explodir o carro, doido. Sai daí, doido. Cara, qualquer coisa GTR é meu, né? Tá meu colete. Que isso, mano? Eu tô rindo. E o velhinho aqui? O velhinho aqui morreu. Ô, veaco. Eu tô todo sopecando, mano. Mano do céu, véi. Tu é muito burro, doido. Tu é muito burro. Eu tô todo sopecando, doido. Meu Deus do céu, véi. Pelo menos explodiu o áudio, véi. Nossa Senhora. Isso aqui já era, mano. Isso aqui já era, véi. Nossa Senhora. Que isso, véi. Explodiu mais, véi. Acabou certo. Ficou certinho no lugar dele. Ó, velho. É profissional mesmo. Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro, rapa? Tá aqui, senhor. Pera aí que eu vou buscar aqui dentro da BMD. Só um momento. Não, não, não. Eu morro, velho. Deixou no esquema pra cair no lugar certo. Vou pegar aqui. Aqui, ó. Cadê o velhinho? Cadê o velhinho? Volta Simon. Volta Simon. Volta Simon. Ô, velhinho. Calma aí, calma aí. Eu vou te dar o dinheiro aqui, ó. Toma aí, ó. Obrigado, viu? Valeu, valeu. Você. Tá, tá. Obrigado. Ô, Zeca. Que isso, mano? Ô, Zeca. Que isso do avião, Zeca? Que isso, RD? Sai daí, doido. Vambora, doido. Esse cara tá arrumando aí, velho. Como? Eu tenho jato. Dá caralho. Mano. Vambora, doido. Que isso? Que isso? Ei. Doido. Que que foi isso, doido? Levanta aí, mano. Levanta aí, levanta aí. Vambora, doido. Eu vou pegar um bichão aqui, rapaz. Corre, corre, corre. Corre, RD. Entra aqui na BMW. Entra aqui, entra aqui. Ei, tá aqui. RD, rápido, doido. Vambora. Vambora, vambora. Entra no carro. Entra. Vambora, doido. Caraca, mano. Tu inventou aí com esse velho, doido. Vambora, TJ. Vambora, TJ. Vambora, TJ. Caraca, velho. Que maluquice foi isso, doido? O que que você foi fazer, mano? É porque colete é resistente à bala. Não é resistente à bala, mas não à bomba, mano. Ô, você tem problema, velho. Você tem problema. Eu aprendi na aula de história, mano, que o impacto da explosão só te causa dano, dano, assim, de queimadura e dissociação, de decelação. Se você ficar muito perto dela, se você ficar 5 metros da explosão, só o vento vai te jogar, entendeu? Ah, é. Só o vento. É mesmo. Só o vento. Acredita isso aí, na mesma aula de história aí que você aprendeu. Estudando no Brasil nisso daí, né, mano? Meu amor de Deus. Vou te falar, viu? Tem casa doido nessa casa, velho, que eu vou te contar, mano. Nossa senhora doido, louco. Tem casa doida. O que que esse moleque tá falando? Desliga essa ponte de Bluetooth aí comendo de... Sem brigar, doido. Sem brigar, hein? Sem brigar. Vambora, vambora pra casa, doido, que agora pelo menos já me livrei daquele áudio, mano. Nossa senhora. Agora tu vai ter que... Agora tu vai ter que se livrar dessa queimadura, hein? Você recebeu um áudio, doido. Eu me livrei do áudio, doido. Tá analfabeto, doido. Pelo amor de Deus. Você que tá analfabético, meu Deus. Meu Deus do céu, cara. Que cara surdo, velho. Que cara surdo. Vambora, doido. Só calado pra boca e vambora. Pelo amor de Deus. É? Vambora. Vamos ter que comprar uma pomada pra passar nesse cara, velho. Eu tô caindo lá. Mata? O que que esse cara tá falando? Ele tá ali no Bluetooth, mano? E aí, galera? Vambora, vambora. 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 Vambora.